Vamos te ensinar que vontade de gritar, Mika! Oi, sou eu, a Mika, e hoje estou na Gingerbread Factory em Leavenworth, Washington. Aqui é tão legal, porque eles fazem biscoitos de gengibre. Vocês já experimentaram um biscoito de gengibre? Eles são deliciosos e ficam melhores ainda quando tem cobertura. Eu quero saber como eles fazem a cobertura e aposto que vou descobrir aqui. Vamos lá! Uau, olha só quantas sobremesas maravilhosas! Mas não é esse tipo de cobertura da qual eu tinha falado. Ah, olha só esses biscoitos! Nham! Mas eles não têm cobertura. Vamos procurar mais. Uau! Olha o tamanho daquele rolinho de canela! Uh, e ele tem uma cobertura deliciosa. E esses biscoitos têm o formato de um coração. Ah, que coisa mais fofa! E eu gostei muito desse rosa com o granulado colorido. É o tipo de cobertura que eu quero fazer. Olá! Olá! Sou a Mika, qual o seu nome? Sou a Ashley. Ah, prazer em te conhecer, Ashley. Você é a confeiteira? Eu sou, sim. Ah, aposto que você sabe fazer cobertura. Ah, aquela gostosa de açúcar? Isso é a minha preferida. Eu sei, sim. Você quer aprender a fazer? Sim, por favor. Maravilha, vem comigo. Ah, demais! Vamos lá! Ah, tô tão empolgada! Que demais! Bom, antes de começarmos os preparos na cozinha, a gente precisa lavar as mãos. Ah, claro! Vem cá! Vamos deixar as mãos limpas. Tô tão empolgada pra fazer cobertura. Bom, pra gente poder começar, pegamos o sabão e lavamos as mãos. É importante ter as mãos limpas quando estamos confeitando ou cozinhando para não transmitir germes para os ingredientes. Tudo precisa estar bem limpinho. Isso aí! Uau! É muita coisa que eu não sei o que é. É. Olha só, isso são quase 5 quilos de açúcar de confeiteiro. O primeiro ingrediente da cobertura. É açúcar pra caramba! É, quer colocar tudo na tigela pra gente poder começar? Ah, claro! Legal! Ah, eu preciso vestir algo especial? Ah, é! Você tá certa! Vamos colocar o avental. Ah, obrigada! Claro! Legal! Assim, a gente não deixa a nossa roupa ficar toda suja. Ah, isso aí! Legal! Então, a primeira coisa é colocar açúcar de confeiteiro nessa tigelona? Ah, é! Tá bom! Uou! Nossa, é pesado! Muito bem! Parece até neve! Uou! Perfeito! Olha só isso! É! Agora tá nevando na cozinha! Minha nossa! Ainda tem mais um pouco! Tem mais! Uhum! Isso aí! Uh! Desculpa pela bagunça, Ashley! Ah, tá tudo bem! O próximo ingrediente é o merengue em pó! Nossa, e serve pra quê? Ah, serve pra misturar bem o açúcar pra virar a cobertura! Ah, entendi! Talvez isso faça uma baita bagunça! Ah, não! Essa foi muito melhor! É! E pra finalizar, precisamos de água pra deixar líquido! Ah, entendi! Coloco tudo? Coloca tudo! Uma aguinha... É! Isso vai virar muita cobertura! Uhum! E pra eu não ficar suja também, você é quem vai misturar tudo até que fique bem líquido! Nossa! Precisa de muitos músculos pra misturar toda essa cobertura! Uau! Já sinto o cheiro! Tem um cheiro bem doce! Uhum! Roda e roda até misturar todos os ingredientes! Pronto! Já tá bom? Eu acho que já tá ficando bom! Ah! Isso aí! Quer dar uma batidinha? Tá bom! Claro! Várias batidinhas! Faz um pouco! Prontinho! Isso aí! Agora vou colocar tudo isso nessa nossa maquininha pra que ela misture tudo até ficar no ponto certo! Ah, tá bom! É! Nossa! Essa máquina é tão legal! E ajuda muito! É! Ela vai misturar tudinho pra fazer uma cobertura linda e homogênea! Uhum! Na época das vovós, elas faziam tudo isso na mão! Nossa! Um, dois, três! Uau! É tão legal! Venham ver! Uh! Pronto! Eu me limpei um pouquinho e já tô pronta pra fazer a cobertura! Na hora certa! Acabou de acabar! Isso! É! Bom, você gostaria de aprender a preparar um saco de confeitar? Claro! Parece ser tão legal! Legal! Demais! Fico feliz em ouvir isso! Vamos pegar essa tigela! Prontinho! E já tem até uma colher aí dentro! Quer tirar umas colheradas bem cheias pra gente? Bem cheias! Significa com muita coisa! Uau! É! Olha só isso! Vamos colocar mais! Uhum! Nossa! Fizemos muita cobertura! Olha só! Uau! Perfeito! Ficou bem fofinha! Olha só isso! Prontinho! Aí! Agora! Vamos pegar um desses sacos! Ok! E vamos dobrar aqui pra conseguirmos segurar ele sem sujar as mãos! Dobrar pra poder segurar! Já entendi! É! Tá bom! E agora? Perfeito! Vamos segurar como se fosse um copo! E aqui está o bocal! Obrigada! É isso que faz a cobertura sair direitinho! Ah! E vamos encaixar ele por dentro! Tá bom! Até chegar no final! Tá vendo? Desse jeito? Perfeito! Agora vamos pegar a colher e colocar umas colheradas de cobertura aqui! Tá bom! Não muito! Ah não! Vou ficar toda suja de novo! Tudo bem! É divertido se sujar! Uhul! Pronto! Boa pegada! Obrigada! Obrigada! Pronto! Isso aí! Eu começo a empurrar pra baixo? Pode empurrar só um pouquinho! Empurrar só um pouco! Com o saco aberto? Dobra pra cima! Tá bom! Dobrando pra cima! Isso aí! Perfeito! Vou roubar um pouquinho também pra gente fazer tudo junto! Tô empurrando! Estão vendo? Isso! Eu vou fazer só um pouco! Como ficou? Você arrasou! É! Olha, pra garantir que não saia tudo por cima, a gente usa esses clipes lendinhos! Ah! E como que faz? A gente estica! Primeiro estica! E torce! Ah! Isso! E aí empurramos pra baixo! Empurra! 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 Ah! Perfeito! Aqui o clipe pra você! Obrigada! Esse clipe é pra mim! E prendemos assim! Isso aí! Olha! Estamos prontas pra decorar! Que demais! Vamos nessa! Vamos lá! Olha! Olha só tudo isso! Tô vendo doces! Podemos decorar todos eles e... Vamos usar tipos diferentes de biscoitos! Nossa! Olha só! É uma pessoinha! Que coisa fofa! E... Vocês sabem que cor é essa? É uma das minhas preferidas! Roxo! É roxo e é... Um retângulo! E... Olha só esse círculo brilhante! Ele é... Laranja! Ah! E a minha outra cor preferida! Vocês sabem qual cor é? Amarelo! Isso! Parece até a luz do sol! E... Um quadrado azul! Olha só! Essas cores são tão vivas e são tão lindas! E tem círculos pequenos! Olha! Podem ser olhinhos! Olá! Beleza! O que vamos decorar primeiro? Hum... Ashley, o que você acha? Ah... Olha! Se não quiser usar só branco, fiz todas essas outras cores pra você! É mesmo? É, eu fiz! Nossa! Tô vendo roxo e... Amarelo... É! E... Azul! Uau! Legal! Vamos ver! Acho que eu vou fazer uma pessoinha! E acho que vou usar o roxo porque eu amo demais essa cor! Pronto! Vamos lá! Vou fazer uma camiseta... roxa! E... Calças amarelas! Calças amarelas! Que fofura! E talvez um cabelo branco encaracolado! Tá! Vamos ver! Vou fazer o rosto azul... Olhos... E o sorriso! Tá parecido... Com a minha vovozinha! E acho que vou decorar esse aqui com bastante amarelo! Será que vocês adivinham? É a letra M de Mika! Ah, isso é muito divertido! E o saco de confeitar ajuda muito na decoração! É mais fácil pra escrever coisas! Olha esse biscoito engraçadinho! E... Um sorriso! Que fofo! Ei! Vocês sabem quem é? Isso mesmo! Sou eu, a Mika! É tão divertido decorar os biscoitos! Oi, Ashley! Oi, amiga! Oi! E você gostou de fazer a decoração? Ah, eu amei! Foi tão divertido! E eu fiz uma coisinha pra você! Tô ficando boa nesse negócio de decorar! Você sabe quem é? É você! Isso aí! Eu fiz de presente pra você! Nossa, obrigada! De nada! E eu também fiz... Conhecem ele? É o Bleep! Isso aí! O meu melhor amigo Bleep! Fiz ele pra você também! Muito obrigada! Ah, obrigada você por ter me ensinado a fazer a cobertura! É claro, amiga! Ah, até a próxima! Tchau! Nossa, foi tão divertido aprender a fazer cobertura e a decorar os biscoitos! Olhem! Olá! Olá! Somos melhores amigos! Bom, esse é o fim deste vídeo! Mas, se vocês quiserem ver mais dos meus vídeos, é só vocês procurarem pelo meu nome! Vamos soletrar o meu nome comigo? Legal! M-E-E-K-A-H Mica! Isso aí! Até a próxima! Tchau! Tchau, tchau!